Presta atenção, que maravilha de carro, olha só esse design, ele pode ser seu aqui na Hyundai Caoa, é um? É um Veloster, é um top de linha, já modelo 2013, com farol de neblina, roda de liga leve, aro 18, o carro vem completo. Airbag, tem quatro airbags, bancos em couro, ajuste elétrico do banco do motorista, tem teto solar e panorâmico, que é o charme do carro. É, realmente ele é um carro maravilhoso, Michelle, e as cores dele? Nós temos todas as cores disponíveis à pronta entrega, prata, preto, branco e vermelho. Peraí, a pronta entrega? Isso. É isso, o cliente vem pra cá e já sai com o carro? Com certeza, e tem mais, nós temos taxa zero no Veloster. Olha só que oportunidade única de você ter um Veloster, uma das máquinas agora, foi lançamento, esse é o 2013, né? Esse já é o 2013, você dá 50% de entrada e o restante você divide em 24 vezes. Quer dizer, é pra levar mesmo, né, Michelle? Isso, com certeza. E o endereço aqui da Caoa? Aqui é na General Mário Tourinho, 1.377. E o telefone? 375-9100. Não perca a oportunidade de ter essa máquina na sua garagem. Corra pra Caoa!